Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube da Motorspot. Hoje, em condições normais, eu iria estar ali da parte de fora a apresentar este carro, no entanto tão temporal desgraçado e eu não consigo filmar ali fora. Portanto, vamos falar aqui um bocadinho dentro do carro, para apresentar este BZ4X, o primeiro 100% elétrico da Toyota. É certo que não é o primeiro 100% elétrico do grupo, pois a Lex já lançou o XE há cerca de um ano atrás, mas só agora é que a Toyota decidiu lançar um modelo Toyota com uma motorização 100% elétrica. Relembro que a Toyota foi pioneira na eletrificação dos veículos, com o lançamento do Toyota Prius há cerca de 25 anos atrás, mas só agora é que lançam um modelo 100% elétrico. É certo que chegam já aqui um pouco tarde a esta corrida de eletrificação, a maior parte das marcas já tem mais de um ou dois ou três modelos elétricos na sua gama, mas a Toyota apresenta agora este BZ4X, um SUV 100% elétrico, que tem aqui algumas características que eu acho que vão ser interessantes. Por isso mesmo, fico aí desse lado e fico a conhecer o novo Toyota BZ4X em mais um vídeo do canal do YouTube da Motorspot. Aqui é o BZ4X, acaba por ser um modelo de lançamento para a eletrificação da gama da Toyota, é certo que as recentes notícias indicam que se calhar o caminho da Toyota não vai passar apenas pela eletrificação, vamos ter aqui outro tipo de opções em termos de energia para alimentar os nossos carros, mas aqui esta gama BZ representa o Beyond Zero, que é o objetivo da marca de ser neutro-carbono em toda a sua linha de produção. Depois há a imagem daquilo que a Volkswagen fez também com os ID's, aqui a numeração deste modelo, neste caso o 4, representa o segmento onde ele se insere. Portanto, é esperado que tenhamos um B2ZX, um BZ3X ou até mesmo um BZ5X, depende, e depois aqui o X, a terminar o modelo deste carro, representa o facto de estarmos na presença de um crossover. Olhando aqui um bocadinho para a parte exterior do carro e para o design deste BZ4X, este é um carro com linhas tipicamente nipónicas. Temos aqui um carro com bastantes vincos, muitas arestas, zonas bastante recortadas, e o principal aspecto deste carro que torna-o bastante diferente daquilo que estamos habituados a ver, é ali a parte da frente e aquele que corta ali na zona da grelha. Depois temos ali uma frente bastante vincada, o facto de não ter a grelha frontal e ter ali aquela parte toda plana torna este carro bastante diferenciador, e aquilo que eu noto é para onde vou passando, as pessoas olham, tentam perceber que carro é, que marca é, ou seja, tem aqui um ar bastante característico. As próprias óticas também são bastante alongadas, o que depois também ajuda a compor ali a parte da frente. Eu, no geral, gosto deste design do BZ4X, acho que está bem conseguido, mas considero que nem toda a gente gosta destas linhas mais nipónicas, mais ousadas, pois são linhas um bocadinho diferentes daquilo que estamos habituados a ver. Depois na parte lateral do carro, o carro também tem muitos vincos, muitas arestas, dá-se um ar mais encorpado. E depois na parte traseira temos aquele spoiler que é inspirado no Toyota Mirai, mas que agora é de maiores dimensões, e depois também temos aquele feixe de luz que une as duas óticas, algo que também já tem vindo a ser característico nos outros modelos da Toyota, e que neste BZ4X, eu acho que o design das lanternas traseiras combina muito bem com o design do carro. E sendo este um crossover, temos o carro aqui revestido com plásticos, para lhe dar um ar assim um bocadinho mais aventureiro. Mas se na parte de fora tínhamos um design bastante ousado e extravagante, aqui na parte de dentro temos um interior bastante minimalista. A Toyota decidiu reduzir a quantidade de botões aqui na consola central, deixou apenas os botões essenciais, que são estes do controle da climatização, e dos comandos básicos aqui para o sistema de infotainment, e no geral eu acho que temos o interior bastante bem conseguido, pois para além de termos o interior bastante arrumadinho e limpinho, acho que acaba por ser um carro também bastante espaçoso. Olhando aqui ao nível da tecnologia, temos um novo ECR de infotainment, 12 polegadas, o sistema de infotainment é semelhante àquilo que já temos vindo a encontrar nos últimos modelos da Toyota. Anos de luz daquilo que nós encontrávamos há cerca de 2 ou 3 anos, em que tínhamos um sistema bastante arcaico. Este sistema é muito mais complexo, muito mais fluido, em termos de grafismo está muito melhorado, eu acho que foi aqui um salto incremental para a Toyota. Depois já temos aqui interligação também com o Apple CarPlay e Android Car Auto, no entanto, apenas o Apple CarPlay é possível interligar utilizando a ligação sem fios. Se vocês tiverem um Android ainda precisam ligar o cabo nesta porta que aqui está, onde temos uma porta USB e onde também temos aqui uma zona para carregar o telefone através do carregamento de indução. Fechamos a gaveta e o telemóvel fica completamente escondido a carregar e não se torna uma distração para nós enquanto estamos a conduzir, o que é um ponto bastante positivo. Depois temos ainda aqui o nosso selector de velocidades, que também é bastante diferente daquilo que estamos habituados a ver, carregamos para baixo e rodamos para um lado ou para o outro, se quisermos andar para a frente ou marcha atrás. Caso queiramos pôr o carro em parque, temos aqui o P e carregamos em parque. Depois temos aqui mais alguns botões, já vamos falar a seguir, e no geral temos aqui um carro bastante espaçoso, com imensas arrumações, de notar que aqui este carro não tem guarda-luvas, ou seja, não temos aqui nenhuma gaveta aqui na parte de baixo, a Toyota decidiu pôr aqui esta arrumação por baixo da console central para substituir ali aquele compartimento. No entanto, caso não queiramos deixar algo à vista, nós não temos onde ir arrumar, pois se nós deixarmos aqui um telemóvel, uns óculos solo aqui nesta parte de baixo, os amigos do alheio vão passar, ver e vão ficar interessados em levar para casa com eles. Portanto, o facto de não ter ali o guarda-luvas acaba por se perder que há alguma privacidade na arrumação de certos ítomos. Mas, em termos de espaço, eu acho que tem bastante espaço de arrumação. Temos aqui uma boa zona de arrumação por baixo deste apoio de braço. Temos ainda a zona para colocar garrafas e copos, na zona das portas. Portanto, temos aqui um carro bastante espaçoso. Depois, no que toca aqui, é a qualidade de construção do interior deste carro. Eu acho que temos aqui uma boa mescla de materiais. Aqui a zona das portas é construída por um material almofadado. Todas as zonas onde nós tocamos têm um bom acabamento, o próprio volante é em pele. Estas zonas intermédias da console central é em tecido, que acaba por também dar aqui um aspecto diferenciado, digamos assim, este carro. Ainda temos alguns plásticos duros nestas zonas mais inferiores, mas sendo este um Toyota, acredito que isto esteja bem construído e vai durar bastantes anos. Outro dos elementos característicos deste BZ4X é o painel de instrumentos, que é agora 100% digital. Em termos de grafismo, é muito semelhante àquilo que nós encontramos nos outros modelos da Toyota, em que não temos aqui grandes diferenças face aos outros modelos. Em termos de grafismo, em termos de menu, é muito semelhante. O painel de instrumentos tem uma boa qualidade de imagem e acaba por ser aqui um painel de instrumentos bastante completo. No entanto, tem sido alvo daqui de algumas críticas pela internet fora, pois a maior parte das pessoas diz que o seu posicionamento face ao volante interfere na visibilidade, pois o volante acaba por ficar ali a meio caminho e interferir um pouco com a visibilidade para o painel de instrumentos. No entanto, tal como aconteceu na Peugeot, aqui a posição do volante tem que ser readaptada neste BZ4X, colocado numa posição um bocadinho mais inferior, para assim não interferir com a visibilidade para este painel de instrumentos. Mas já que falamos em posicionamento do volante, este volante tem imensas regulações, que é em altura como em profundidade. Os próprios bancos também são aqui regulados eletricamente, o que também permite encontrar aqui uma boa posição de condução. E depois os próprios bancos são aqui em meia pele, ou seja, temos aqui uma zona em pele e uma zona em tecido, que combina com este tecido que nós temos aqui na consola central e que são bancos bastante confortáveis. Nós vamos aqui muito bem sentados, temos um bom apoio aqui para a zona das pernas, apoio aqui na zona lombar, e é uma posição de condução muito cómoda a deste BZ4X. Mas não é só aqui na parte da frente que se vai de forma confortável, ali na parte de trás também se viaja muito bem, como vamos ver a seguir. Passando aqui para a parte de trás do BZ4X, uma das primeiras coisas que eu dou conta é que a Toyota transpôs a qualidade da parte da frente para a parte de trás. Ou seja, aqui a qualidade dos materiais manteve-se, não cometeu aquele erro crasso de colocar plásticos fracos aqui na zona da porta. Continuamos a ter zonas almofadadas, toque aqui cuidado, tal como encontramos ali na parte da frente, o que para mim é um ponto muito positivo. Depois encontramos também uma parte traseira bastante espaçosa, onde temos imenso espaço aqui para a zona das pernas. Por exemplo, eu consigo cruzar a perna e vou sem qualquer tipo de problema. O banco está na minha posição de condução e ainda assim tenho imenso espaço para a zona das pernas. Espaço e altura também não é todo um problema, tenho quase 1,80m e tenho espaço suficiente. E depois, dada a largura deste carro, faz com que seja possível sentar aqui 3 adultos. É certo que o adulto viajar no meio não vai viajar com tanto conforto quanto os restantes ocupantes, mas ainda assim é possível caso seja necessário. Não temos aquele típico túnel aqui no chão, é um chão completamente plano, e isso facilita o transporte de um terceiro adulto aqui no meio. Caso vocês tenham de transportar crianças, têm fixações Isofix. Depois temos aqui este apoio de braço, que tem dois porta-copos, eventualmente aqui uma gaveta para colocar o telefone. Curiosamente não temos nenhum passasquiz ali para a zona da bagageira. Temos sim duas saídas USB-C e saídas de ventilação para garantir. Quem viaja aqui atrás, viajem com todas as comodidades. Mas o facto de termos aqui um espaço aumentado para os passeios traseiros, fez com que ali a zona da bagageira fosse sacrificada. Pois este BZ4X oferece 420 litros de capacidade na zona da bagageira, o que é um bocadinho inferior àquilo que a maior parte dos concorrentes oferece, que já se aproxima ali dos 500 litros. É um handicap aqui deste BZ4X, mas ainda assim é possível rebater os bancos na sua totalidade, ficando um fundo completamente plano. E depois temos também ali uma zona de arrumação por baixo do tampo, ali um bocadinho mais escondida e mais reservada, que serve ali para incrementar um pouco mais o espaço da bagageira. Mas agora, vistas as comodidades deste BZ4X, é tempo de passar ali novamente para o volante e levar este carro para dar uma voltinha, para ver como é que ele se porta em termos dinâmicos. Portanto, venham connosco e vamos lá experimentar o BZ4X. Para começar aqui a parte mais dinâmica do nosso ensaio, vamos se calhar começar por abordar as questões mais técnicas, os números e aquelas partes mais chatas que nós temos de falar sempre nos nossos ensaios. Pois bem, aqui este BZ4X é disponibilizado em duas versões diferentes, uma versão de tração frontal e outra versão de tração integral. A versão de tração frontal tem apenas um motor elétrico colocado ali na parte da frente, tem uma potência máxima de 204 cv, ao passo que a versão de tração integral tem dois motores elétricos, cuja potência combinada resulta em cerca de 218 cv. ou seja, temos aqui uma diferença de cerca de 14 cv entre estas duas versões. Depois, no que toca à autonomia, ambas as versões têm umas baterias de 71 kW, o que depois resulta numa autonomia de cerca de 507 km para as versões de tração frontal e cerca de 457 km para as versões de tração integral. Claro que estes bolos são sempre relativizados, dependendo do nosso tipo de condução, mas aqui numa utilização ideal tem estas autonomias. Nós aqui durante o nosso ensaio andamos aqui a fazer consumos que andam ali na casa dos 19 kW, o que com uma carga completa estamos aqui a falar cerca de 350 a 400 km de autonomia. E nós aqui durante o nosso ensaio não temos andado a privilegiar aqui os consumos, temos andado aqui a fazer uma condução relativamente normal, mais dinâmica, não temos utilizado aqui tantos motores generativos e acabamos de ter aqui uma autonomia aproximada dos 400 km com uma carga. O que me faz crer que se calhar que os valores anunciados pela Toyota batem relativamente certo com uma utilização real deste carro. Claro que tudo isto é meio cidadino. Se formos para a autostrada, já sabemos que as autonomias tendem a vir por aí abaixo e ficam por ser bem inferiores àquilo que as marcas normalmente anunciam. Para que arregaste as baterias, este carro permite já carregamentos rápidos de 150 kW, o que está perfeitamente em linha com a maior parte dos seus concorrentes mais diretos e permite carregar as baterias deste carro dos 20% aos 80% em cerca de meia hora, o que é um número bastante interessante. Caso vocês utilizem uma Allbox e conseguem carregar até 11 kW, o que permite também carregar estas baterias cerca de 7 horas, mais ou menos, o que dá perfeitamente para vocês chegarem a casa à noite e carregar o carro e de manhã terem as baterias completamente carregadas, já caso vocês utilizem uma tomada convencional, vão carregar a cerca de 2 ou 3 kW, o que irá fazer com que vocês carreguem o carro de uma maneira muito lenta e demore cerca de 20 e tal horas a carregar o carro completamente, o que não é propriamente a melhor coisa do mundo. Mas claro que quem tem elétricos e pode carregar em casa, faz todo sentido ter uma Allbox, pois acaba por diminuir aqui em muito os tempos de carregamento. Pois bem, falando já aqui um bocadinho mais da parte dinâmica da condução deste carro, que é para isso que vocês estão aí desse lado, querem saber como é que este BZ4X se comporta em estrada, eu devo dizer que fiquei bastante admirado assim que ganhei no carro. Nos primeiros quilómetros, a primeira coisa que eu dei conta é que este carro era muito bem sonorizado e não deixava passar praticamente nenhum ruído exterior aqui para dentro. E isso é um ponto fulcral quando falamos de um elétrico, pois dado que nós não temos um motor de combustão ali na parte da frente, é muito importante que o carro isole bem os barulhos que vêm do exterior, para não se tornarem incomodativos e manter aqui todo o silêncio que reina em volta destes elétricos. E aqui a Toyota fez um trabalho excelente, os barulhos não passam aqui para dentro, é um carro que se conduz de forma bastante suave. E esta suavidade acompanha aqui o pisar da suspensão, pois normalmente quando temos estes carros elétricos, que são carros mais pesados, a suspensão normalmente é um bocadinho mais dura para não sofrer tanto a dornada de carroçaria e para controlar aqui um bocadinho melhor aqui os deslocamentos das massas. Mas aqui este VZ4X acaba por ter uma suspensão bastante mole, que depois aqui em conjunto com os bancos ajudam a que as irregularidades da estrada tendem a não passar aqui para dentro. E acabamos de ter aqui um carro com pisar bastante suave, que dá aqui uma tónica muito confortável e bastante apaziguadora à condução deste VZ4X. O que também é um ponto muito positivo quando compramos um carro deste género. Procuramos sempre um carro confortável e um carro que se mantenha de forma bastante suave na estrada. Aqui este VZ4X cumpre exatamente com isso. No entanto, acaba por manter aqui uma dinâmica desportiva que eu também achei engraçada, pois embora tenhamos aqui uma suspensão mais mole, aqui a primeira coisa que nós pensamos é ok, o carro vai adornar muito em curva, vamos sentir muito aqui as transferências de massa e tal não acontece. Este carro, quando apertamos um bocadinho com ele em curva, o carro controla muito bem adornado pela roçaria as transferências de massa e acaba por não ser um carro que adorde muito ou aperta muito a frente, acaba por ser um carro bem compostinho, no que toca aqui um comportamento mais dinâmico. O que me leva a crer que tal como aquilo que nós já encontramos, por exemplo, nos Lexus, acaba por ter aqui um comportamento que ao mesmo tempo é confortável e acaba por dar aqui uma dinâmica de condição interessante, não se tornando um carro aborrecido de conduzir. Claro que depois toda esta tónica mais esportiva acaba por ser catapultada pelo facto que nós temos um motor elétrico com cerca de 200 cavalos que tal como todos os motores elétricos é bastante responsivo ao acelerador e nós mal aceleramos, o carro responde de forma praticamente imediata. É certo que não estamos aqui ainda a falar em valores de aceleração iguais aos dos Tesla, estamos aqui a falar de um carro que acelera de 0 a 100 em cerca de 6.9 segundos, o que já é um número muito interessante. Depois do facto de ter aqui o binário máximo sempre disponível, eu acho que é algo para cidade e convenhamos que este carro maioritariamente vai ser utilizado em cidade, é algo que complementa aqui muito bem este carro em termos dinâmicos, pois conseguimos entrar numa rotunda ou arrancar num semáforo de forma bastante rápida e que depois também torna aqui a condução deste carro bastante mais engraçada. Fazer estas pequenas gracinhas com o acelerador acaba de tornar toda a condução em cidade muito mais interessante. E mesmo tendo aqui um elétrico, não é por ser elétrico que tem que ser um carro aborrecido e aqui este 3Z4X não se torna um carro aborrecido. Depois em termos de manubrabilidade, temos aqui um carro com um raio de viragem de cerca de 11 metros, onde conseguimos, por exemplo, fazer aqui um ciclo de inversão bastante apertado até, conseguimos fazer a inversão de marcha aqui em zonas com pouco espaço, o que depois também facilita aqui toda a manubrabilidade deste 2Z4X. depois também temos uma direcção muito leve que facilita aqui manobras mais apertadas. Para a dinâmica de condução não é propriamente a coisa mais interessante do mundo, mas acabamos de ter aqui um volante bastante leve. Tal como acontece na maior parte dos carros elétricos à venda no nosso mercado, aqui este Toyota VZ4X possui um sistema de regeneração ativa e para o ativar basta carregar aqui neste botão e automaticamente sempre que largarmos o pé do acelerador sentimos o carro a abrandar. Este abrandamento vai girar a eletricidade que por sua vez vai ser transferido com as baterias aumentando assim a sua carga e a sua autonomia. No entanto, a grande diferença entre este sistema e um sistema e pedal convencional é que embora seja possível conduzir apenas utilizando um pedal, a que a imobilização feita ao carro não leva a uma total paragem no mesmo. Ou seja, se nós largarmos o acelerador ele vai abrandar o suficiente para levar o carro quase a um modo de imobilização no entanto, o carro nunca fica parado ficando sempre aqui à vela nestes últimos metros. Seguindo sempre aqui a uma velocidade muito baixinha mas nunca o levando à total imobilização. Embora que este Toyota VZ4X chegue se calhar já aqui um bocadinho de tarde a esta corrida dos elétricos eu acho que a Toyota apresenta aqui um carro com argumentos bastante interessantes. Pois eu acho que tem aqui argumentos mais suficientes para fazer frente aqui aos pesos pesados deste segmento onde se destaca por exemplo o Tesla Model Epson o Volkswagen E4 o Skoda NA que temos aqui uma série de subs que se podem alistar para fazer frente a este novo Toyota VZ4X. Eu acho que este carro tem bons argumentos. acho que é um carro muito interessante do ponto de vista dinâmico acaba por não ser um carro muito pastelão acaba por ser um carro que tem aqui boas prestações até em termos de autonomia em termos de carregamento está perfeitamente alinhado com aquilo que os concorrentes oferecem e depois em termos de preço este é um carro que se apresenta a partir dos 52 mil euros para as versões mais base e que pode ir para lá dos 62 mil euros para as versões mais equipadas. estamos aqui a falar num preço que já arroça ali aquele patamar dos 50 mil euros que é onde normalmente estes carros estão inseridos o que me parece que eventualmente uma campanha ou até mesmo caso vocês tenham empresas consegue ter este carro abaixo dos 50 mil euros com alguma facilidade. E agora resta despedir-me eu do meu lado fiquei bastante agradado com este Toyota VZ4X mas eu quero saber a tua opinião deixa na caixa de comentários o que é que achas sobre este primeiro modelo 100% elétrico da Toyota achas que ele tem argumentos suficientes para se tornar um dos carros mais vendidos do mundo como é o caso do Toyota RAV4 ou do Toyota Corolla deixa a tua opinião na caixa de comentários pois eu quero saber o que é que tu achas sobre este VZ4X e agora resta despedir-me se tu aí que estás desse lado se ainda não subscreveste o nosso canal considera subscrever clica na campanha para ativar as notificações e receber assim sempre uma notificação sempre que nós lançamos um novo vídeo e segue-nos também nas nossas redes sociais nosso Facebook nosso Instagram e o motorsport.pt para acompanharem todas as novidades sobre o mundo automóvel eu agora despeço fiquem bem e até uma próxima pessoal e aí 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 e aí